Pode me chamar de cabra sério, eu sou o pequeno rei Segura, povão do samba, que é sabadão E hoje nós vamos abrir espaço pro Ô minha gente, com o People Não colou, volta semana que vem Eu sei qual desfile que vocês estão pedindo De 2023 e ele virá Então não pisquem os olhos, não é mesmo, People? É sim, mas hoje é minha vez Com muitas coisas inusitadas, ó Daquelas que você olha pro coleguinha do lado E usa o código Ô minha gente Isso mesmo, e quadros igual ao Ô minha gente não colou É só aqui ou não é, tudo feito com carinho E com muito luxo pra todos vocês Vamos lá, abertura nova Sim, adoram Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E vamos começar com as baianas da Intendente Magalhães Eu adoro a Intendente Magalhães Você gosta, People? Claro Tem muita coisa maravilhosa Como as baianas, uau Tá, querida? Nossa Ai gente, imagens como essa é bom demais, né? Aí People, a gente fala o que pra este senhor Que mandou a baiana baixar a saia É, minha gente Agora, queridos, nós temos Porque aqui é assim Membros, seguidores, participam e aparecem nos nossos vídeos E nós temos o Ademir Lúcio Este homem nada malhado do Rio de Janeiro, carioca mesmo Que desfilou em poucas escolas Não foi mesmo, People? Pois é, ele desfilou somente Na Bangu Na Linza Imperial Na Unidos da Tijuca Na Leão de Nova Iguaxu Uau Na Unidos do Viradouro Na União da Ilha Na Acadêmicos do Grande Rio E na Engenho da Rainha Somente essas nove escolas Oh, eu esqueci Ele desfilou na Abolição também Vai, querido E o que falar pra você aí do outro lado Que não tem este pique Oh, minha gente E vem Letícia Spiller O que você tá fazendo aqui, amada? Explique, People Eu acho que a Letícia Spiller Estava em alguma comissão de frente Em São Paulo E é um giro Olha, uuuh Ó, minha gente Bom, agora Nós vamos voltar pra Intendente Porque temos prêmios Não é mesmo, senhor? Sim Prêmio de melhor personalidade 2023 Na categoria feminina Vai para presidente de Cubango Uuuuh Que isso? Caron, que é uma roda maluca, né? E como é que vocês pretendem resolver essa situação E não repetir, né? Então, não foi dois carros, na verdade Foi um só O tripé, né? Da frente Que tava com a roda maluca Ela destravou, né? E foi Entendeu? Por isso Não foi por outros carros Os outros carros não tiveram problema Foi só esse carro do peixe Que foi a roda maluca Que aí atrasou Mas eu tenho fé Eu tenho quesito Eu tenho uma comunidade Uau Eu tenho um quesito Eu tenho uma comunidade E eu vou pra briga sim Porque eu sou Cubango Vai pra cabeça Com toda a certeza do mundo Obrigado De nada Eu tenho um quesito Eu tenho uma comunidade E eu vou pra briga sim Porque eu sou Cubango Tá, querida Finérrima Poderossérrima Mas já saiu da escola Voltamos com você É, aí teve esse problema do carro Que carro maravilhoso, né? Mas esqueceram de medir Porque a proporção é zero, né? Com o tamanho da pista Passou aqui Empurrando o carro Com muita dificuldade, né? E isso daí Aconteceu em dois carros Alegóia Não, no nosso Não foi que A roda Quebrado É que ele foi Construído Com quatro rodas Malucas Então quatro rodas Malucas Ela não tem uma direção certa Entendeu? Então nós tivemos Muita dificuldade Muita mesmo Mas o resto Nós passamos de boa Numa boa Normalmente o carro tem uma direção Ele tem um volante Exatamente E esse nosso não teve Foram quatro rodas Que, entendeu? Então dificultou Precisou de muita gente Para empurrar E dava a impressão Que a roda estava quebrada Mas não estava E nós passamos Graças a Deus Com toda dificuldade Acabou prejudicando um pouco A escola, né? A evolução Prejudicou Só o resultado vai dizer Entendeu? Valeu Boa sorte Com você, Mônica É, pois é Quatro rodas malucas Já é uma coisa Bem estranha, né? Enfim Prejudicou muito Passou uma aula E o carro continua aí Ele não tem uma solução Para esse carro Até agora E para o prêmio Categoria masculina Vai para este senhor Nota 10 Aqui, campeão Vai cá O que você achou do desfile? O que você achou do desfile? Fala aí 10 Quem vai dar o carnaval? 10 Esse cara sou eu Aí Você fala o que mesmo, produção? O que eu esqueci? Oh, minha gente Quem vai dar o carnaval? 10 Esse cara sou eu E a dona Andressa Uraque? Porque, gente Eu nem lembrava dessa confusão Não é, People? Você lembrava, People? Sim, por isso que eu selecionei Eu adoro esse momento Um monte de coisa, né? Já para começar Eu quase fiquei fora da escola Porque Eu tive que ir atrás de outra Correr Porque eles disseram que eu não iria desfilar Nos prometeram Um destaque no carro E simplesmente nos botaram lá no fundo No meio de fumaça Então acho que foi uma falta de consideração Com isso que rola Depois de todo o esforço que a gente fez, entendeu? Só isso O que é, meu amor? Você pediu essa mudança Que ela está alegando que a princípio Ela ia desfilar como destaque Não, ela não era Não era O que aconteceu é o seguinte A Andressa Ela ficou de comparecer nos ensaios Não compareceu E a gente não fez E a gente não fez a roupa para ela Eu fui em todos os ensaios É só olhar Nas notas do Ego E aí bota a gente no meio da fumaça Não é tadinha Não é tadinha É uma questão Porque você prometeu um destaque Você prometeu um destaque Para as duas E agora você vai desfilar mesmo assim E você diz Não, eu não vou desfilar Sabe por quê? Porque a Kelly também não vai Nem eu, nem ela Eu tenho todas as notas do Ego Falando o que eu fui E outra Bom carnaval para todo mundo Boa sorte Energia positiva Nem tudo o que a gente quer Acontece do jeito que a gente quer Quem sabe o ano que vem A gente vem E a gente faz uma escola séria Que respeite Agora Vamos para Taboão da Serra Para a casa de Rogério Carvalho Que portela porra Olha o bigodinho gente Olha o bigodinho da pessoa Que portela de bigode Olha o bigodinho da pessoa Para Portelense que estava esperando A sua escola no mínimo Fazer um gosto Que me enrosco Pois é Mas parece que a coisa Ficou bem enroscada Não é mesmo Rogério Carvalho Ele vai Me acabar Colocando esse vídeo Lindo Olha isso Chora Rogério Chora 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 Mas dessa vez Eu acho que ele chorou Depois do desfile Por que será que ele chorou Depois do desfile Oh minha gente Até agora né Vai Para Agora Nós temos Anitta No desfile das campeãs E ela queria sambar Ao som de Ludmilla Olha Olha eu não sou fã De Anitta Tá Mas gente Que corpo é esse né Mas o melhor Tá aí ó Adoro E ô minha gente Ô minha gente Vai ficar babando Até mais Isso galera Esse foi o ô minha gente De hoje Que virá de vez em quando Aos sábados E sábado Você sabe que tem O colô No colô Que você volta Que você se esbalda Olha Se prepara hein Que nos próximos Mas o bicho Vai pegar de tal maneira Tem participação Viu Especialíssima Que sempre tá no meme Aqui E vai estar assim Abrilhantando No colô Com comentários Icônicos Vocês não perdem Por esperar E calma Vai vir sim Uma escola do especial De 12 e 23 Que vai ser um vídeo Bem especial Porque quando é especial É porque vocês Estão pedindo bastante Ok Galera Se inscreva no canal Ativem o sininho Cliquem E seja membro Sabe por quê? Porque você vai estar Contribuindo com o canal Direta e indiretamente E a gente vai estar sempre Mantendo contato Através do nosso grupo GC De WhatsApp E lá Você pode falar o que quiser Pode mandar fotos Vídeos Opiniões Inclusive Você pode também Aparecer Mesmo sem saber Nos vídeos Com o Eu sou a Lúcia Já vou indo A grande tartaruga É o proibido Gente É muito engraçado Então Somente para quem É membro do canal Tá bom? Você pode ser também É um valorzinho Bem simbólico Chama a gente lá No Instagram Beleza? Um grande abraço E até semana que vem Com o Colô No Colô Segura Brasil E eu quero é cantar E eu quero é cantar